E aí pessoal, o vídeo de hoje é diferente, eu vou mostrar uma maquiagem que eu fiz na minha irmã pra ela ser uma das 15 meninas numa festa de 15 anos. Então eu comecei com o primer, usando esse aí da Vult, tá? Num pincel de língua de gato. Eu até passei muito, porque caiu muito no pincel. E eu passei por todo o rosto com esse pincelzinho. Vou acelerar o vídeo. E primeiro eu espalhei todo o corretivo da Boticário com a mão, e depois com esse pincel eu fui passando todo o corretivo na região dos olhos e onde ela tinha algumas marquinhas. Porém, como vocês podem ver aí, a pele dela é um pouquinho cheia de espinha, né? É meio ruim. Então eu usei esse corretivo em bastão, na cor marrom. O melhor mesmo pra espinha, gente, é corretivo verde, tá? Mas como eu não tinha corretivo verde, eu usei esse mesmo, que é o marronzinho da Vult, que é um tom bem acima da pele dela. E com esse pincel de cerdinhas sintéticas, eu usei pra espalhar o corretivo bem. Aí vocês estão vendo uma marcação que eu estou fazendo no nariz, tá? Pra já começar a afinar o nariz dela, porque ela reclamou pra mim que ela gosta de deixar o nariz mais afinadinho. Fica muito engraçado, né? Aí com o pincel eu fui esfumando essa marcação. Agora com a base da Mary Kay, na cor Ivory 3, e um pincel para passar pó, eu fui espalhando toda a base no rosto dela. O bom dessa base, gente, que eu adoro essa base, por sinal, é que ela rende muito. Eu passo um pouco, e além dela render muito, como eu explico, ela se adapta à pele, sabe? Ela parece que fica da cor da tua pele depois que ela seca. Aí eu passei bastante, mesmo, porque ela tem bastante espinha. Então eu tive que passar um pouco mais do que eu passaria em mim. Agora eu usei um pó translúcido, tá? Da Vult, com um pincel de cerdas naturais também, num kit que eu comprei do AliExpress, e passei por todo o rosto. Com um cotonete um pouquinho úmido, tá? Eu limpei as sombrancelhas e também dei uma limpadinha nos cílios, porque tinha caído muito pó em muita base e ficou muito esquisito. Daí, eu vou usar essa cor aí, que vocês estão vendo. Que é um marronzinho bem clarinho, é o número 2 da coleção Caputino, da Avon, pra preencher as sobrancelhas dela, tá? E agora eu vou usar esse corretivo mais claro, o beijinho aí da Avon, pra passar embaixo da sobrancelha dela ali, tá vendo? Pra marcar bem a sobrancelha, pra dar aquele efeito de desenhadinho que eu adoro. Junto com o pincel chanfrado, tá? Eu fiz isso embaixo da sobrancelha, em cima da sobrancelha, espalhando bem, né? Pra não parecer o corretivo. E vou usar esse rímel em color da Avon, pra pentear a sobrancelha. Agora eu vou usar um duo de bronzer e iluminador da Vult, com um pincel de contorno, pra fazer todo o contorno do rosto. Eu vou contornar um pouco aí no maxilar, tá? Também vou contornar a testa, em cima, pra diminuir um pouquinho o tamanho da testa, pra ficar mais bonitinho. E agora eu peguei um pincel chanfrado, e vou passar apenas o bronzer, tá? No nariz dela. Estou fazendo dois tracinhos aí, pra dar uma afinada. Ao mesmo tempo que eu faço o tracinho, eu já aproveito e dou uma esfumadinha, pra não ficar mais... Passei um pouquinho de bronzer na abinha do nariz. Agora, o velho truque, né? Fita crepe. Vou pôr dois pedacinhos de fita crepe no final do olho, tá? Porque eu quero que marque bem a sombra. Hoje vai ser uma sombra bem marcante. Tcham! Então, eu colo a fita, deixando um pouquinho de espaço depois da sobrancelha, tá? Eu não colo bem rente a sobrancelha. Agora eu vou usar o número 4 da coleção Caputino, da Avon. Vou começar com o pincelzinho que vem mesmo nele, passando em tudo, menos no começo do olho. Deixando mais ou menos um dedo no começo do olho, sem a sombra. Vou fazer isso nos dois olhos. Subindo um pouco até o côncavo. Aí eu venho com o pincelzinho de esfumar e já vou esfumando. Pra esfumar, você pode usar movimentos circulares ou movimentos de vai e vem. Vai do gosto do freguês. Agora eu vou usar a palheta 3D da Fenza, que não apareceu a cor aí. Eu vou deixar no blog qual a cor que eu estou usando. Vai dar pra ver bem lá, mas é o dourado. Eu vou passar esse dourado por toda a pálpebra móvel, tá? Menos naquele cantinho do começo. Podem usar um pincelzinho normal mesmo. Agora eu venho com o pincel de esfumar de novo, tá? E vou esfumar bem essas sombras, pra não ficar marcado. Pra não dar pra perceber onde tá marrom e onde tá dourada. Eu vou esfumando, subindo bem, tá? No caso dela, eu só subo bem alto, assim, porque o olho dela é bem pequeno. Se eu não subir bem alto, vai ficar uma coisa cortada. Vai parecer que o olho dela tá cortado. Agora eu venho com a palheta da Fenza 3D de novo. E a cor que eu vou usar é o roxo. O número 6, tá? Roxinho dessa palheta. E eu vou passar esse roxo no Vzinho externo do canto do olho dela. Eu vou fazer isso nos dois olhos. Passando bastante sombra, ela é bem pigmentada e bem cintilante. Super linda. Eu já fui dando uma esfumadinha também. Agora eu vou pegar a sombra da Boticário. Eu vou deixar a cor dela aí embaixo. E vou passar por cima da roxa, tá? Pra deixar um roxo mais escuro e um pouquinho de chumbo. Tô passando com um pincelzinho de cerdas naturais, tá? Porque aí, ao mesmo tempo que ele passa, ele já vai dando uma esfumadinha leve. Apenas no Vzinho externo, tá? Não tô indo até a metade do olho. Agora eu vou vir com uma sombra preta. Pretona mesmo, tá? Opaca, da Avon. E vou escurecer mais. Porque eu achei que o chumbo, a cor chumbo, né? Da Boticário, não ficou bem da cor que eu queria. Eu queria mais marcadinho. Então eu vou escurecer mais o canto externo, tá? Só passei um pouquinho, porque essa sombra é bem pigmentada. E vou esfumar com um pincelzinho de esfumar. Nos dois olhos. Podem ver que eu perco bastante tempo esfumando. Porque eu gosto que fique bem bonito. Agora que não deu pra ver ali de novo a cor, porque a câmera cortou. Eu peguei, na verdade, a cor 1, tá? Da coleção Caputino, que é um clarinho, um creminho. E eu passei abaixo da sobrancelha. Aí eu peguei de novo, tá? O dourado da Fenza e retoquei. Porque maquiagem você sempre vai retocando a cor, né? Retoquei o dourado. No canto interno do olho, eu tô usando esse creminho aí da palheta 3D da Fenza, tá? Que, na verdade, na palheta parece um rosa, mas no olho fica apenas um creme. Ficou super bonito. Vou passar lápis. Esse lápis é da Avon, preto. Em toda a linha da água dela, tá? Interna. E na parte externa também. E depois eu vim com uma sombra marrom e um pincelzinho chanfrado pra selar todo esse lápis de olho. Agora a parte do delineador. Eu vou usar o delineador da Make B, da Boticário. E hoje eu vou fazer um delineado mais grosso, tá? Aí eu usei essa buchinha aí pra tirar, né? Toda a sujeira das sombras que ficou. Curvei os cílios dela com o Curvex. E pra terminar, passei o Super Choque da Avon. Que é esse rímel aí, verdinho. Passei várias camadas. E o blush rosado da Avon. Parece que eu passei bastante, mas não, tá, gente? Não tá esse rosão que parece que tá. Passei apenas um... Um pouquinho, assim, pra dar uma corzinha de saúde. Tanto que depois achei que ficou um pouquinho escuro e eu tirei com o pincel de pó. Como maquiagem bem chamativa. E pra finalizar, ela usou o batom Lilás Majestic, da Boticário. Que é esse roxo. Pra combinar com a sombra que tava um tom de roxo. Arrasou na festa. Ficou super linda. E é isso aí, gente. Não se esqueçam de clicar no joinha e de se inscrever no meu canal, tá bom? Um beijo!